O que nós não aprendemos no banco da faculdade é empreender. Eu acho que toda faculdade deveria ter uma disciplina que nos ensinasse como investir depois numa clínica, num consultório, depois de formar. Mas isso não acontece, na prática não é assim que funciona. A gente termina a faculdade extremamente ansiosos para abrir alguma coisa, porque o investimento é alto, são anos ali dedicando. Então a gente já sai com aquela expectativa, eu vou abrir a minha clínica, eu vou abrir um consultório e esquece do planejamento. Mas o que eu tenho visto muito, e eu falo muito isso no meu curso, que tem um momento lá onde a gente fala de empreendedorismo, na saúde especificamente, porque é muito diferente dos outros negócios. Eu tenho alunos que, por exemplo, a família tem padaria, outros mexem em diversos ramos, mas não tem aquele feeling da área da saúde. Investir na saúde requer muita cautela. Por quê? Primeiro você precisa de um planejamento, você precisa entender qual área você vai seguir para você não sair dando tiros. É relevante falar que a área da saúde é uma área que requer muito investimento de todas as ordens. Mas o mais interessante, o que eu senti, o que eu tento passar para quem vai nos meus cursos, para quem me pergunta no dia a dia qual foi a minha experiência. A maior dificuldade que eu tive foi que eu saí do CLT para abrir a minha empresa. Então, eu estava acostumada ali a exercer uma carga horária de seis, oito horas e pronto, ia embora, né? Eu falo que o empregado, ele simplesmente cumpre a sua tarefa e pronto. E eu não sabia das nuances por trás de uma empresa. Eu sabia fazer o meu papel, entregar o meu trabalho, cumprir aquele horário que fosse seis horas, oito horas e pronto, ia embora. Quando eu me vi desempregada, que eu falei, deu o start, eu falei, eu vou abrir alguma coisa. E dentro da área da saúde, né? Porque era, é o meu ramo, é o que eu estudei, é o que eu me dediquei. Eu vi que era totalmente diferente. Quando você coloca o seu nome, quando você coloca a cara a tapa, sabe, gente? Existe muita burocracia. E na área da saúde, principalmente na área que eu lido, que envolve autoestima, beleza, o ego em si, é necessário que a gente tenha muita cautela, muita cautela mesmo. Porque você está lidando com o emocional, né? Você está lidando com algo de um fórum muito íntimo, né? Que é as dores atrelados à estética, né? Então, isso requer um acolhimento. Não é simplesmente você abrir, por exemplo, uma clínica maravilhosa, linda, e ela não ser humanizada. Você pode até ganhar dinheiro, mas você não vai se sustentar. É necessário que você tenha um atendimento humanizado, que você acolha aquele paciente, que você tenha com ele uma afinidade para que ele possa se sentir bem. Porque não é só eu te entrego o resultado, você me paga e ponto final. Empreender não é isso. Vai muito além disso tudo, vai muito além de estrutura, de o que você oferta, do ponto onde você vai estar. Porque aquilo ali tudo é uma embalagem. E o que está lá dentro dessa estrutura? Que tipo de ser humano está ali dentro? E o que ele vai te entregar? E em contrapartida, o que você vai entregar para ele? E como vai ser a troca entre profissional e cliente? E uma dificuldade muito grande também para um empreendedor da saúde é o custo, né? Tudo é muito, tudo é muito, né? Então, a gente precisa ter em mente o quê? Eu vou abraçar tudo ou eu vou me dedicar a determinados pontos da estética? Eu vou abraçar, por exemplo, vou citar um exemplo, vou falar da área que eu labuto, que é a área da estética. Eu vou abraçar tudo? Eu vou querer que dentro da minha clínica tenha de tudo? Ou eu vou me dedicar só à harmonização? Eu vou me dedicar só à tecnologia? Ou só a injetáveis? Ou eu vou atrelar todos? Ou eu vou colocar dentro do meu espaço, salão de beleza, uma cafeteria, área do consultório atrelado a um auditório? O que eu vou fazer? O que eu quero fazer? É um nicho muito grande, mas você precisa entender que... Hoje, para você começar qualquer coisa, você precisa ter planejamento. Porque se você sair atirando para todos os lados, de uma ou de outra, ou você vai falir, ou você vai desistir no meio do caminho. Um período que a gente fala sempre para a empresa, um período que a gente dá para a empresa começar a engatirar, do período que ela começa a engatirar até ela começar a dar os primeiros passos, a gente dá um período de três anos. Dentro desses três anos, você simplesmente vai ter gastos, você vai ter investimento, você vai ter que entregar o seu conteúdo para que você faça o seu nome e não espere que você, nesse período de três anos, vá ter um resultado satisfatório, financeiramente falando. Porque esse é um período muito crítico. Depois de três anos, você começa a tomar corpo. E aí você começa realmente a se equilibrar nessa balança econômica e você começa a sentir para que lado você vai. o que você pode fazer, se você pode esticar mais o braço, se você tem que retrair mais um pouco. Porque não é simplesmente você sair atirando, sabe? A área que envolve beleza, ela envolve muita coisa. Principalmente para nós mulheres, eu tive uma grande dificuldade no começo, porque eu tive que chegar e dizer a que vim. Porque as pessoas me viam como um rosto bonito, uma mulher bonita e eu me sentia muito mal. Então, principalmente sendo empreendedora, era mais difícil ainda. Eu sentava em mesas de reuniões com vários homens. Então, eu tinha que dizer a que vim. Então, não adianta você simplesmente se empetecar toda, estar bem bonita numa clínica e você não se posicionar. Para você se tornar uma referência dentro de uma empresa, você tem que se posicionar, você tem que ter firmeza, você tem que ter coerência no que você entrega e no que você fala. Porque você é o retrato daquela empresa. E na estética, é diferente das outras empresas. Por exemplo, uma outra empresa, o dono da empresa ou sócios, eles nem precisam aparecer. Mas quando você vai numa clínica, quem que você vai procurar? Você vai procurar o doutor, a doutora, não é? Você senta na recepção e você fica ansioso ou ansiosa para chegar até a frente daquele profissional. Então, aquele profissional, ele tem que ter ali consciência que ali ele é um profissional da área da saúde, um empreendedor e que ele responde por aquela estrutura. Então, as dificuldades partem dessa situação de estar se posicionando diante de um atendimento até, gente, fornecedores, documentação. Hoje a mídia está impulsante, gritando, você tem que se expor. E nós, da área da saúde, nós não tivemos esse aprendizado lá atrás. Então, nós estamos recorrendo aos profissionais capacitados para nos auxiliar. E o que que nós, eu enquanto empreendedora, enquanto profissional da área da saúde, tenho visto? Que essa comunicação se faz necessária, né? Então, a gente precisa estar sempre estudando, buscando, presente no lugar certo, na hora certa, mas não basta só isso, né? Você precisa estar ciente que tudo que você vai abrir, você precisa ter um caixa para sustentar aquilo ali por um período. Aí vai depender do seu ramo. Eu não vou citar aqui quanto tempo nem valores, né? Porque vai depender do que você quer fazer. Vai ser uma grande estrutura, uma mega estrutura, vai ser um consultório, vai ser um instituto, vai ser só uma salinha. Então, depende. Depende do que você vai pôr ali dentro. Mas, também, depende de todo, de todos os insumos que vão ser gastos ali. Documentação, como eu já disse. Então, é uma série de coisas. Mas, empreender não é fácil, sem contar os impostos. São impostos para tudo. Então, a gente precisa ter um caixa, tá? Mas, eu queria salientar aqui, antes de encerrar com vocês, que não tenham medo. É tijolinho sobre tijolinho. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce grande. É importante que você tenha isso em mente, sabe? Que você comece. Eu comecei muito pequena. Eu comecei atendendo a domicílio, sabe? Num golzinho, caí nos pedaços, gente, que eu amava de paixão. Depois, passei com palhozinho. Não tinha nem gasolina, gente. Eu, minha mãe fala que eu trabalhava e pagava para trabalhar. Então, não desista. Vale a pena. Lute pelo que você quer. Se você sonha em ser um vencedor, quer empreender, quer gerar empregos, né? Quer deixar um legado, é passo a passo. Um dia, você vai estar lá atrás. Outro dia, você vai estar lá na frente. Aí, você vai dar um passo para trás, dois para frente, três para frente, dois para trás. E assim vai indo. Até chegar o momento que você vai se sentir confortável. E quando é esse momento? Quando você pagar toda a sua empresa e ainda lhe sobrar algum dinheiro. Aí, você vai poder respirar. Enquanto isso, você tem que alimentar a sua empresa, seus funcionários, seus fornecedores, né? Os impostos. E aí, ir caminhando. Mas, o mais importante, antes de qualquer iniciativa de abrir, né? Uma empresa, é você se interar e se planejar. Não saia simplesmente, ah, eu vou alugar tal lugar, eu vou colocar ali e pronto. Não. Veja quanto é o aluguel. Eu tenho três meses, seis meses de aluguel para frente até eu me organizar. Isso é muito importante. Eu tenho, se acontecer alguma coisa, eu tenho de onde tirar, né? Esse montante mensal para sustentar a minha empresa. E aí, tudo vai dar certo. Mas, não desista. Sair de CRT para se tornar uma empresária não é fácil. Não é fácil. É doloroso. É difícil, mas é muito gratificante. É muito trabalho. Muitas pessoas querem estar, né? Aonde eu estou, aonde você que está me assistindo agora está. mas não sabe como é trabalhoso. É você investir, é você correr, é você buscar. São noites de sono perdida. É muito estudo, é muita dedicação. você deixa de sair com os amigos, você deixa muitas vezes de dar uma atenção maior aos seus amores. Então, você precisa entender que empreender, principalmente, eu estou falando aqui da minha área, na saúde, não é simples. Não é só abrir e achar que a sua agenda vai estar super, super cheia no outro dia. Não é isso. É você saber precificar com cautela, é você saber valorizar o seu trabalho, é guardar dinheiro para que você possa cada dia estar investindo no seu negócio. Enfim, gente, empreender é maravilhoso. Todo mundo quer ter, né? O seu negócio, ser dono do seu nariz, mas é totalmente diferente de você ser empregado e ser empregador. São duas coisas totalmente diferentes. Eu falo que uma está aqui e a outra está aqui. Porque é incrível você ter que tomar a frente, você ter que decidir. A equipe só anda com a sua última palavra. É você tentar buscar pessoas que agregue valor no seu negócio. É você ser empreendedor, ser a doutora, né? No meu caso, ser o doutor e saber equilibrar isso para que tudo fique bem afinado, né? Então, é isso, tá bom? Espero que você que esteja do outro lado, que está pensando em empreender, tenha bastante sucesso, mas planeje, tá? Fiquem com Deus, sucesso para todos e que vocês possam caminhar, avançar. E aí